Na sessão realizada na noite desta terça-feira, na Câmara de Vereadores da Cidade de Carpino, o vereador Elton Lopes solicitou, através de requerimento verbal, que o município destine uma área para a construção do galpão da cooperativa dos catadores que atuam no município. Vereador, o senhor citou durante a sua discussão a respeito desse seu requerimento que os catadores aqui do município precisam de um local específico para levar os materiais que são colhidos durante o dia. É verdade. Nós tivemos aí uma discussão plena, fortalecida no primeiro mandato e concluída nesse mandato, que tratou justamente da questão da melhor definição do nosso resíduo sólido, que é o lixo aqui de Carpina. Um dos pedidos nossos era o fechamento do lixão, era a desapropriação de uma área para a construção de um ateu sanitário e também a questão da cooperativa, a doação de uma área para implantação do galpão da cooperativa de catadores de material reciclável aqui de Carpina. E nós, na realidade, nessa noite, nós reforçamos esse pedido, até porque nessa casa foi aprovado um projeto que tratou justamente do repasse de um valor de 20 mil reais para a cooperativa, para a estruturação, para o aluguel do galpão, para o pagamento da contratação de um caminhão para fazer o translado do resíduo para o galpão e, dessa forma, tem prazo, inclusive, para terminar, que é no final desse ano, que o projeto foi aprovado por repasse por um ano e podendo repassar por mais um ano. Então, nessa preocupação, os catadores, fica difícil e inviável pagar o galpão, uma vez que há uma desvalorização do material. A gente pede aqui, em nome dos catadores, que possamos, de fato, e de direito, garantir a doação dessa área pelo poder público, pelo prefeito Manuel Botafogo, acompanhado do secretário de obra, para que nessa área seja construído, de fato, o galpão da cooperativa de catadores de material reciclável aqui da nossa cidade. Existe uma área em mente, vereador, ou apenas vai aguardar a definição por parte da prefeitura? Nós já temos uma área em mente já, uma área que já foi, inclusive, discutida com o próprio prefeito. Ele esteve presente nessa área, foi apresentado para ele. Essa área é uma área que fica bem próxima ali ao lixão, antigo lixão, hoje desativado, e é uma área que não foi usada. Uma área suficiente para colocar um galpão de bom tamanho, de uma área também externa para exposição de material, e, consequentemente, os catadores, ao sair dessa parceria financeira, poder sobreviver tranquilamente, sem precisar pagar um galpão alugado, e ter seu galpão próprio. Um abraço, vereador. Um abraço e dizer sempre que a luta é nossa.